Nos fala Quem não entende a necessidade de amar a Deus e ao próximo, vive atribulado, até compreender que fomos criados pelo amor, para amar. Quem ainda não percebeu o valor do perdão, sofre as consequências do ódio e multiplica as suas dificuldades. Procuremos entender o entendimento universal, e a melhor escola é do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se exercita no bem, capacita-se a identificar a bondade nas coisas mais simples da natureza. Quem ajuda os que sofrem, sente-se bastante forte para suportar o peso das próprias necessidades. Quem ama, sente-se amado por satisfazer-se com o amor que distribui. Se a justiça dos céus não falha, nada que as suas leis anunciam pode falhar, porque Deus é a sabedoria absoluta. Os Espíritos devem se esforçar em tudo o que lhes diz respeito ao crescimento espiritual. O mérito está nisso, de cada um fazer o que lhe cabe, sem esquecer a humildade no que aprende e no que pode ensinar aos outros. Sem esquecer quando se depara com grandes sofrimentos, eles são prenúncio de breve restabelecimento. As provações são naturais em todo o mundo. Se por acaso Deus tirasse todas as dores da terra, como pretendem os homens e se tivesse esse mundo em suas mãos, a humanidade voltaria às cavernas dentro de pouco tempo. Na fase evolutiva em que se encontra a coletividade, não pode existir plena felicidade, dado ao mau uso que o homem poderia fazer, dos recursos que Deus lhe emprestou. A doença constitui um freio, bem como favorece a expansão dos bons sentimentos moradores no coração. O Cristo abriu as portas para o entendimento, de sorte a educar as criaturas, e elas, educadas, poderão usar todos os valores e todas as forças por saberem como devem usar. A reencarnação é o melhor caminho para nos instruir e educar, de modo a sabermos viver no céu, obedecendo as leis naturais da vida, que sempre nos dão mais vida. Capítulo 32, Livro dos Espíritos, Questão 134, A Alma Desde o nascimento da razão, que o homem sente e começa a compreender a existência da alma. Até olhar para as estrelas, desponta no seu coração a saudade da pátria de onde veio. A razão nos diz que corpo algum pode viver sem um princípio inteligente que sustente e guia nos caminhos da ascensão. Diz-nos o livro dos Espíritos que a alma é o mesmo Espírito quando se manifesta no indivíduo carnal. Há outros espiritualistas que chamam de alma o perispírito e é nesse sentido que alguns afirmam que a alma morre, devido ao perispírito ser desintegrado quando o Espírito ascende a mundos superiores. Devemos deixar essa polêmica de lado e fazer como os Espíritos que assistiram a Kardec, chamando o Espírito de alma, quando carne. Quando dizemos Espírito, nos referimos àquele livre princípio divino, imortal, por ter saído da imortalidade, portador de consciência, atributo do Espírito em consonância com a consciência soberana. A doutrina espírita, que tem a missão sagrada de reviver o cristianismo puro, revela aos homens muitas particularidades do mundo espiritual, na gradatividade que a humanidade pode suportar. O cristianismo é crescente, não teme o progresso, porque apresenta uma filosofia avançada no tempo, disseminados os conceitos de Jesus em dimensão diversa, para a maior segurança de todos os estudantes da verdade. O Espiritismo sempre pesquisa e usa mediunidade para registrar os fenômenos, sustentando que ninguém morre e que a vida continua em toda parte. Ele mostra com mais evidência a lei da reencarnação, como sendo a justiça do Criador. Voltando às origens, o Espírito é sempre Espírito e as vidas sucessivas mostrar-nosão como nele despertam os valores, os talentos citados no Evangelho, com um crescimento infinito e cada vez mais livre da tortura da ignorância. Sentimos-nos felizes com a imortalidade da alma. É por isso que a doutrina dos Espíritos avança de uma maneira extraordinária, ganha corações por todos os lados, sem oprimi-los, expõe os conceitos que afirma, deixando o Espírito à vontade nas escolhas, e esse, por intuição divina, na sua maturidade, escolhe a verdade e aceita a palavra do Cristo em Espírito e Verdade. O Espírito reveste-se de corpos, tantos quantos forem necessários para o seu despertamento. Deus criou os processos de crescimento da alma, deixando para ela uma cota de esforços, que somente ela pode fazer para o seu próprio bem. Estamos caminhando para um entendimento maior sobre as leis espirituais, e o Espírito se aproxima cada vez mais dos homens, a lhes mostrar a vida no mundo espiritual, e a alegria que deveremos sentir ao chegar à pátria verdadeira com o dever cumprido e a consciência em paz. Devemos cuidar mais da ciência do Espírito, no sentido de que o coração não se sinta só no empenho de conquistar a felicidade. Capítulo 33 Livro dos Espíritos Questão 135 O Perispírito Há um laço que prende o Espírito ao corpo, um intermediário entre as duas forças da vida, de natureza a semi-material e a doutrina espírita dominam o perispírito. Existem outros laços que ligam o Espírito ao perispírito de modo mais seguro e que a evolução saberá desatar-no na época conveniente. Queremos dizer com isso que a alma tem muitos corpos, os quais não cabe mencionar, por não ser esse o objetivo desta página, e todos eles estão ligados ao Espírito por leis que escapam ao raciocínio dos homens. Porém, com pouco de esforço poder-se-á e notar a existência das coisas dos Espíritos e suas necessidades, a evolução dos Espíritos capacitará a inteligência para perceber, por exame indutivo, o vasto campo espiritual onde se movimentam bilhões de seres inteligentes, e daí se poderá partir para onde deveremos chegar, a espiritualidade superior. Assim como não se pode ter nas residências a luz elétrica sem os fios devidamente ordenados, o Espírito, para iluminar o corpo na sua movimentação adequada, precisa dos fios tenuíssimos do cordão fluídico, de modo que as ordens desçam para o mundo celular, as ideias surgem na mente e a palavra saia para a audição, como veículo de desenvolvimento espiritual. O coração fluídico, que os antigos iniciados chamavam de cordão de prata, por ser a sua luz da cor deste metal, mas, com característica brilhante, serve de intermediário entre o Espírito e o corpo e é de natureza elástica sobremudo e incompreensível para a ciência da Terra. A alma, durante o sono do corpo, fica mais leve e, de acordo com a sua evolução, pode fazer viagens longas, a ponto do coração de prata ficar da espessura de um fio de teia de aranha. Devido aos cuidados tomados pelos Espíritos superiores, não há perigo algum, nessas viagens, desde quando o Espírito seja obediente ao comando dos benfeitores espirituais. Cumpri-nos dizer, que, quando se está, como Espírito livre do corpo, mas, resguardado pelo corpo fluídico, deve-se cuidar dos sentimentos, da formação das ideias e educar as palavras, porque tudo que se pensa e se fala negativamente, fixa-se no campo sensível do corpo espiritual, como nódoa de difícil limpeza. A nossa aura apresenta o que somos, tanto encarnados como desencarnados. O que semeamos nos ouvidos alheios, colhamos nos corpos que usamos, apoiando-nos para a nossa missão na Terra. A reforma dos nossos sentimentos, de que tanto falamos, inspirados no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, objetiva a nossa felicidade. Quem ama sem distinção, está limpando seus próprios caminhos, quem perdoa as ofensas, está tranquilizando a própria consciência e quem exercita caridade por onde passa, saiba que ela salva o caridoso das investidas de todos os males. Não existe outro caminho para limpar o perispírito, e mesmo o cordão fluídico, das mazelas do mundo, a não ser o amor em todas as suas feições de entendimento. Capítulo 34, Livro dos Espíritos, Questão 136, O Corpo e a Alma A alma não depende dos corpos que usa, pois o espírito tem a sua independência assegurada. No entanto, para se expressar nas regiões inferiores, onde sua presença se faz necessária para a sua ascensão espiritual, usa as vestes correspondentes que lhe garantem a estabilidade emocional. O corpo físico é o seu envoltório mais grosseiro, mas, obediente à forma perispiritual. Desde os seus primeiros momentos de concepção, a matéria em formação toma as diretrizes traçadas pela matriz do reencarnante e pela força genética de hereditariedade, onde a influência dos genes marca a sua presença, entretanto, tudo é orientado e dirigidos pelos benfeitores espirituais que assistem e ajudam na ligação dos primeiros laços da alma ao principio da vida orgânica. O corpo humano é uma peça nobre, muito mais do que se pensa, e que requer todo o nosso carinho e respeito quando nele estamos internados. O corpo pode viver sem a alma, mas, quando a alma sai, ele não pode expressar a inteligência, desaparece-lhe a razão, não fale e perde as sensibilidades. O espírito continua sua vida de espírito no mundo que lhe é próprio ponto que garante a forma do corpo e as atividades orgânicas e o espírito, desligado esse, tudo é mudece, voltando os elementos que compõem para seu estado de origem, obedecendo, Assim é uma lei que desagrada as formas para renovar as energias ali aglutinadas e os elementos presos que obedecem à vontade soberana. Em se falando de nascimento, o espírito não está ligado definitivamente à criança antes de nascer, está preso por simples laços que, com o passar dos tempos, vão se ajustando até alcançar o domínio que corresponde às necessidades do recém-nascido. Daí em diante, haverá mais uns ajustes para que o espírito possa mostrar que ele mesmo, com todas as suas faculdades em função, o corpo e a alma fazem uma aliança por intermédio do cordão fluídico, como já se falou em outra página, e esse casamento dá oportunidade à alma de ascender a perfeição espiritual. A própria matéria, em contato direto com o espírito, pode iniciar sua jornada na intelectualidade. Tudo ganha na arte da sensibilidade, tudo cresce em direção ao Criador. O corpo é como um instrumento do espírito, se se está desafinado, o artista, mesmo com todas as qualidades apuradas, nada pode fazer. Eis porque deves cuidar bem dos seus corpos, para melhor desempenho da tua missão na Terra. Se queres ser feliz, trabalha para a felicidade de tudo que encontras em teus caminhos. No exame que podes fazer sobre corpo e alma e sobre todas as coisas criadas por Deus, chegarás à conclusão de que tudo vem de uma fonte só e que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Capítulo 35, Livro dos Espíritos, Questão 137, Individualidade O espírito conserva a sua individualidade em todas as dimensões onde é chamado a servir. Não há necessidade de se dividir, do modo que alguns espiritualistas pensam, com um só espírito animando variados corpos. A abundância de almas criadas por Deus tira-nos essa ideia. O que alguns pensam ser divisão são as faculdades da alma em exercício, que chega a atingir o incompreensível. Todos nós carregamos esses valores, à espera do despertamento. Vós sois deuses, diz a Bíblia. A individualidade do espírito é o ponto alto da sua felicidade, mostra as experiências em evidência, recolhidas no tempo e no espaço, e leva o selo do esforço próprio, acompanhando as bênçãos de Deus. Há muitas escolas espiritualistas que apoiam essas ideias, de que a alma pode animar simultaneamente muitos corpos materiais em vários lugares, bem como, igualmente, trocar de corpos quando necessário, sem o processo de reencarnação. Respeitamos todas elas, no que elas ensinam para edificar o homem, o que elas ensinam de verdade e, muito mais, de amor, mas, no que diz respeito a essa extravagância teórica, não podemos concordar, por fugir da lei e por não termos presenciado a nenhum caso que garanta a sua veracidade. A alma pode, sim, trocar de corpos quantas vezes precisar, porém, pelo processo da reencarnação, lei natural em todos os mundos habitados, pode animar muitos corpos de uma só vez, que são aqueles que o acompanham, mesmo encanado, os quais poderemos chamar corpos espirituais, tais como, o corpo desejo, o corpo astral, o corpo mental, enfim, a variedade de corpos. Eles estão sempre sendo formados de acordo com as necessidades da alma, sob o comando da mente, mas, no tocante ao corpo físico, é somente um que se anima de cada vez. O espírito primitivo, por vezes, somente tem o perispírito, por não ter necessidade de outros corpos. Mas, com o seu crescimento espiritual, vão se formando corpos de acordo com os seus anseios. A doutrina espírita tem capacidade, por intermédio da mediunidade, de revelar aos homens muita coisa ainda encoberta, e rasgar o véu de acordo com a evolução da humanidade. Concitamos a todos estudarem, pois a literatura mediúnica é enorme como fonte de sabedoria, na humildade característica da sua posição. Não devemos esquecer a meditação e a prece todos os dias, como alimento da alma, que com esses esforços em conjunto poderemos ser inspirados pela verdade, que nunca falta aos de boa vontade. Assim como Deus é o no, uma unidade de luz, Nós somos uma individualidade que resiste ao tempo e ao espaço, sem que surjam divisões em nós. Pelo contrário, o tempo vem garantir cada vez mais a nossa unidade interna. Deus assim nos fez, instituiu a lei que nos garante a individualidade eterna e a imortalidade. Capítulo 36 Livro dos Espíritos Questão 138 Opiniões As opiniões são diversas sobre a alma. As religiões e filosofias marcam o nascimento do Espírito por variadas modalidades, no entanto, todas afirmam que as criaturas vêm de Deus. É ponto pacífico para nós que o Espírito vem de Deus, Porém, escapam a nossa maturidade espiritual os processos usados pela vida maior para que cheguemos à condição de Espíritos conscientes dos nossos deveres. O Espírito é Espírito e não podemos confundi-lo com a matéria, no entanto, todos viemos de uma só fonte. As diferenças são os processos, o tempo e a vontade de Deus. Somente Ele cria os Espíritos, os seus auxiliares são co-criadores, onde Ele acha conveniente enviá-los a trabalhar. A nossa gratidão deve ser permanente a esse nosso Pai que está nos seus e reside, vibrante, na nossa consciência. As leis naturais vão se fazendo visíveis para todos nós, de acordo com a nossa maturidade. Quando as desrespeitamos, sofremos as consequências da ignorância. Escrevem-se livros e mais livros a respeito da vida humana, e mesmo sobre vida espiritual. No entanto, somente a verdade fica de pé, nos informa o Evangelho. Se estamos submetidos a uma força que chamamos progresso, ou despertamento espiritual, tudo deve modificar, e essas mudanças são permanentes. Partindo das formas que conhecemos, podemos constatar essas mutações. Porém, nada se perde, o princípio único é vibrante e eterno dentro da eternidade da criação de Deus. A humanidade está se iniciando na sabedoria divina, e a marcha é de passo a passo. Se a natureza não pode dar saltos, o aprendizado é gradativo, mas nunca para. Querer parar no tempo como alguns companheiros pretendem, para conservar as ideias do passado, é confabular com o que já era e esquecer o que deve ser. Os livros que já foram escritos sofrem modificações pelo tempo, dada a faixa humana a estar sendo dominada ainda pela ignorância. O próprio corpo humano nos demonstra a necessidade de mudanças para viver melhor. A vida é uma escada na qual, de cada vez, acendemos um degrau. Na doutrina espírita está demonstrada essa verdade. Nos primórdios do Espiritismo, fazia-se somente reuniões para comunicações com Espíritos. Hoje, com a evolução dessa filosofia, podemos reparar o quanto isso mudou. Até mesmo as mensagens ditadas trazem dinâmica diferente, por encontrarem mais ressonância nos homens e pela maturidade dos mesmos. O crescimento é uma lei imutável em todos os aspectos da vida. Como citamos os irmãos a orarem sempre, pedindo ao Pai Celestial para ajudar a compreender suas leis, passando a respeitá-las, porque dessa forma, a vida, em qualquer faixa, é sempre melhor e mais feliz. Capítulo 37 Livro dos Espíritos Questão 139 Definições Não existem contradições nas definições da alma. Existe, isso sim, pobreza de linguagem, para transmitir, através da palavra, a realidade do Espírito. Todos reconhecem e propagam que o Espírito foi feito por Deus, e que conserva sua imortalidade, por ter surgido de um ser imortal e distinto em toda sua divina natureza. Os nomes de Deus e dos Espíritos se encontram na farta literatura mundial, com diversos sinônimos, sem que, entretanto, se modifiquem por causa de simples palavras. Na mensagem anterior, falamos sobre o progresso das criaturas, quanto mais cresce a humanidade, mais se entrega à força da unidade espiritual, e passa a encontrar Deus de outra forma mais elevada, e os Espíritos, na sua realidade espiritual. O Sol não se perturba, se chamado de Lua, como a Lua não se modifica se chamada de Sol. Com o passar dos tempos, a própria ciência vai nos mostrando a unidade de Deus e a mortalidade da alma. Tudo depende do tempo para ser explicado melhor e entendido com mais profundidade. As contradições notadas entre os homens se devem às diversidades de níveis de vida, de faixa evolutiva, porém, no fundo, as ideias são as mesmas mesmo as nascidas em diferentes lugares. Jesus já falava que haveria de vir um tempo de termos um só pastor e um só rebanho, isso poderemos aplicar em todas as modalidades da vida. Começando pela linguagem, é de compreensão comum que no amanhã haveremos de simplificar os idiomas, de meios de comunicação entre as criaturas. Um só rebanho, no entendimento das leis espirituais, significa todos trabalhando juntos para facilitar e ganhar tempo no aprendizado do conjunto. Deus é o mesmo Deus em tudo e em todos. Assim as leis, assim Jesus. As diferenciações são atrasos nascidos da ignorância. Logo que esta cessar, o progresso tomará adianteira e libertará a consciência em todos os sentidos. Todos os sofrimentos se alicerçam na ignorância e, com a sabedoria espiritual dominando, abriremos os olhos e passaremos a conhecer a verdade. Para definir o espírito, o próprio espírito perde um tempo valioso, ele é o que foi sempre. Criam-se religiões e filosofias humanas e elas examinam a alma sob um prisma, no entanto, e a mesma alma. Enquanto os homens não se entendem, o tempo passa e, no fim de todas as incompreensões, haverá de surgir a verdade que nunca morre. Ela nasce no centro das necessidades. Deves trabalhar mais e não te apegares muito às definições que o progresso já dispensou. A meta primordial do espírito é a felicidade, que somente pode nascer de dentro de si mesmo. O céu não está longe, ele é à espera do entendimento das criaturas filhas de Deus. Despertemos, pois, para a luz, que nos iluminará, facilitando o coração e a inteligência, no saber e no amar. Capítulo 38 Livro dos Espíritos Questão 140 Indivisibilidade O Espírito é indivisível e mortal, e essa notícia nos anime e nos enche de esperança, nos fortalecendo em todas as atividades que o bem possa nos proporcionar. A imortalidade do Espírito, a sua comunicação depois do túmulo e a reencarnação, quantas vezes for necessárias, são uma força a nosso favor, provando, assim, o amor de Deus e a sua justiça para conosco. Os antigos videntes achavam que a alma se dividia, por tomar o efeito pela causa. Ao verem o espírito tomando formas diferentes, e até se dividindo quando conveniente, propuseram a teoria da divisibilidade da alma, dizendo que essa tomava corpos inferiores, na escala dos próprios animais. Tomavam per espírito, ou mesmo o fluido vital, por espírito. Agora que se conhece a função do perispírito e, por conseguinte, do fluido universal, que ativa nos homens os órgãos, retiram-se as dúvidas, compreendendo que o espírito é imortal e que a vida pode continuar em toda parte. Deus nos fez semelhantes a ele, portanto, com todos os atributos de vida, e as suas mãos puras, nunca poderiam dar nascimento à obra imperfeita. Entretanto, ele traçou uma trajetória para todos os seus filhos, de maneira a exigir os seus esforços na conquista da felicidade. Cada vez que cresce a inteligência do homem, cada vez que o espírito se eleva, ele se entrega mais na verdade e a própria ciência o ajuda na compreensão das verdades imortais. O Espiritismo é uma ciência dotada da mais profunda religiosidade, com consequências filosóficas, de modo a entender e ensinar aos seus profitentes a ciência da vida e a revelar todas as leis naturais criadas pela divindade. É nessa revelação que ficamos compreendendo o que existe no campo espiritual, o trabalho dos espíritos e a assistência dada por eles aos homens. Ainda mais, ele ensina os processos mais acertados da comunicação entre os dois planos e as diretrizes que se pode tomar para comunicar com os benfeitores da humanidade. A mediunidade é a chave de toda essa doutrina, se queremos usá-la bem, busquemos no Evangelho de Jesus os seus variados métodos, simples, mas profundos, de educação dos sentimentos. Surgem todos os dias novas etapas de esclarecimento, novas lições que enriquecem o coração e engrandecem a inteligência. Logo que nos cientificamos de calma é imortal e que quando na carne podemos nos comunicar com os que já passaram para o outro lado da vida, anima-nos toda a vontade de viver, devido à ideia da imortalidade sustentar a nossa esperança. Procuremos cada vez mais estudar, meditar, e orar, buscando encontrar as equações do problema do espírito, que encontraremos as lições cada vez mais claras e de fácil entendimento. É o bater e abrir-se-vos-á, é o buscar e achareis. Tudo é vida e nada morre. A semente é lançada ao solo para renascer e prosperar. Capítulo 39, Livro dos Espíritos, Questão 141, O Reino do Espírito O estudante tem o direito de especular aquilo que lhe desgasta o raciocínio. Para tanto, estamos dispostos, nós desencarnados, a responder o que podemos e o que nos coube entender, acerca das leis espirituais, do espírito e dos seus corpos. É possível dizer alguma coisa sobre o reino do espírito, qual seja o corpo físico, um reino passageiro, mas edificante, quando aprendemos a aproveitar as oportunidades. Sempre encontramos perguntas dos estudiosos da doutrina sobre o local do corpo físico em que se encontra o espírito, se ele fica afastado do corpo, se está dentro ou fora dele, como uma veste. Sendo a cabeça a sede do pensamento, no estágio evolutivo em que se encontra o homem, eis que aí se apoia uma luz sobremaneira extraordinária, chama divina na divina missão de crescer, com apoio mais acentuado no centro de força coronário. Essa luz se irradia com mais intensidade, envolvendo o coração, onde nascem os sentimentos. Não obstante, essa força de Deus ilumina todo o ser, desenvolvendo e fazendo desenvolver os principais centros de energia implantados no corpo espiritual, com correspondência nas glândulas de secreção interna do soma humano. O espírito é ligado ao perispírito por junção atrativa do próprio magnetismo que ele mesmo segrega nas suas fibras mais íntimas. Com esses laços, se assim podemos dizer, ele domina e garante a sua forma pelo tempo que for conveniente, e o corpo físico, também envolvido pelo magnetismo mais grosseiro do corpo espiritual, é dirigido e obediente à forma desse intermediário do espírito com o corpo. Eis aí uma cadeia de influências sob o comando do espírito imortal, que vive e progride onde Deus lhe ofertou os recursos para tal. O corpo físico é, pois, um amaranhado de luzes intercruzando todos os tecidos e órgãos, com comando por sinais para todos os microcentos de vida, de sorte a estabelecer a harmonia no todo. O reino do espírito na carne é uma das maiores maravilhas do universo, ele é em miniatura, onde todas as leis devem ser observadas e obedecidas, para que se estabeleça a paz em todas as suas províncias. Nesse micro universo que é o corpo mais grosseiro da alma, se encontra espraiado em perfeita harmonia e o fluido vital, de modo que sensibiliza todo o composto orgânico, principalmente o sistema nervoso e de modo que o perispírito seja mais fiel ao comando do espírito na sua veste carnal. Periodicamente é dado liberar novas noções sobre a vida do espírito e a sua função no mundo. O véu vai se abrindo aos poucos, de acordo com a evolução das criaturas. Procurando meditar sobre o assunto, poderás, pelo esforço próprio, ir se aprofundando nesses mistérios da alma, que encantam e alegram a todos os corações, surgindo a grande esperança, que marca na vida o princípio da felicidade, mesmo vivendo em carne. Capítulo 40 Livro dos Espíritos Questão 142 Alma e a Criança Já dissemos que as teorias são diversas acerca da jornada da alma, em todos os seus aspectos. No momento da concepção, no encontro do óvulo com o espermatozoide, são atados os primeiros laços do espírito ao corpo. Isto é feito pelos engenheiros espirituais, conhecedores perfeitos da ciência da reencarnação. É muito lógico que não se pode ligar completamente o espírito ao corpo, nos seus primeiros dias de formação, pois este não resistiria às vibrações irradiadas por aquele foco de luz. Seria qual uma corrente elétrica poderosa em uma lâmpada frágil, de baixa voltagem? Tudo no mundo obedece a gradação que a lei exige para se expressar com mais segurança. Assim também o espírito, quando está chegando para tomar uma forma física. A moderação é o caminho em que transitam todos os benfeitores espirituais. No entanto, não há uma regra absoluta. Os laços vão se ajustando com mais ou menos pressa, de acordo com a evolução da alma. Podemos observar em todo o mundo crianças prodígios, em completo domínio das suas faculdades, enquanto adultos, esses em grande números, estão em desarmonia com seus valores espirituais. Há três reajustes na reencarnação, para todos, aos 7, 14 e 21 anos. São leis mutáveis, de acordo com o progresso da humanidade. Certamente que os órgãos em formação nunca poderiam expressar a capacidade da alma com a legitimidade do seu despertamento, mas, o tempo vai lhe conferindo as condições e o espírito passa a mostrar o que lhe verdadeiramente é. Em tudo se pode notar o domínio gradativo. O espírito é uma unidade de luz indivisível, entretanto, pela vontade e com a permissão divina, adquire a forma que lhe aprover e faz surgir laços, quando necessário, para pê-se o maior convívio com o corpo, instrumento que usa para a sua perfeição espiritual. Compete a nós outros estudarmos em nós mesmos todos esses fenômenos da nossa vida, computando valores e recolhendo as verdades que já podemos suportar. A vida é infinita e sempre temos alguma coisa para aprender. O nascimento de uma criança no mundo é uma graça do Senhor, é uma maravilha cujos porminores os homens ainda desconhecem. Mas o tempo revelará essa ciência, de modo a desabrochar nos corações maior esperança e mais respeito por aqueles que verão nascer. O aborto não é produto de completa ignorância, mas, fruto do orgulho, da vaidade e do egoísmo, porque entre os homens primitivos não ocorria isso. Claro que o espírito está todo na criança, como no adulto, por não haver divisões na estrutura íntima. As diferenças são os laços que se vão apertando com o passar do tempo e a maturidade espiritual. O corpo humano é usina perfeita nas mãos da alma, que a movimenta e o espírito é um gerador de energias para a sua própria movimentação, onde quer que seja. Nós pedimos aos homens para meditar em todas as espécies de vida, analisar e orar, que a compreensão surgirá nos seus entendimentos, como a água que se desprende dos céus como chuva, com as bênçãos de Deus. Capítulo 41 Livro dos Espíritos Questão 143 Definições As diferentes definições sobre a alma são uma prova de que os espíritos não se encontram em um só nível de entendimento. Conhecer a si mesmo, somente é possível depois de uma maturidade mais profunda, de modo que o espírito desperte para o amor e a sabedoria. Estamos em um caminho infinito, como que subindo para os cimos da verdade e a fila é, pois, interminável, de grande sorte que cada criatura se encontra em uma posição na escala grandiosa do entendimento. Existem definições sobre a alma que assustam, por vezes, certos iniciantes na verdade do espírito, mas, todas elas passam, e somente a verdade fica de pé, porque o tempo é o melhor selecionador, no que se referem as leis espirituais. Podemos comparar muitos espíritos que comunicam com os homens pelos processos mediúnicos, com os mesmos homens. A morte não é sinônimo de evolução, pois passamos para o lado de cá trazendo conosco o que realmente somos. O homem, ainda mesmo os mais esclarecidos na ciência, se pedem para explicar o comportamento do corpo humano e por vezes não entendem de maneira perfeita nem o funcionamento, por exemplo, do próprio fígado, mas, sabem dar algumas explicações sobre o mesmo e sobre outros órgãos. Não obstante, há muita controvérsia dentro da medicina, e somente o tempo qualificará as melhores teorias, quando elas forem sustentadas pela prática que se confirma. Assim também ocorre no mundo dos espíritos, as variedades de inteligências que se comunicam com as criaturas humanas não são verdadeiros sábios. Na maioria são pseudo-sábios, quase todos com boa vontade, entretanto, não basta somente a boa vontade, é preciso saber para melhor ajudar. A literatura e os conceitos espiritualistas vão de sofrer reparos pelas mãos do progresso. Essa é uma lei, tudo muda para melhorar, caso contrário, paramos no tempo e no espaço. Quem avança, deixa para trás velhas experiências, renovando-as para a grandeza da vida. Não devemos nos assustar com todas as definições que são dadas, elas não alteram a verdade. São processos que o amanhã se encarregará de modificar, se não estiverem certas, e nós continuaremos a caminhar. As crianças fazem coisas de crianças, e os adultos, coisas de adultos. Os espíritos altamente evoluídos, quando por misericórdia estagiam na terra, medem o que podem falar e analisam o que podem fazer, sabendo que a verdade é relativa. Não violentam as consciências com o que elas não podem compreender. Os espíritos não definem do mesmo modo a alma, por serem elas diversificadas na escala evolutiva. É nesse sentido que há diversidades de religiões no mundo material, para ajudarem a todos na subida para Deus. Eis aí o amor do Criador para com as criaturas. Em um futuro bem distante, há de se cumprir a afirmativa de Jesus, de que haverá um só pastor e um só rebanho selecionado por direito, como almas afins suportando uma verdade maior, que virá. Capítulo 42 Livro dos Espíritos Questão 144 Alma do Mundo Certamente que tudo que existe, tudo onde se nota uma forma, tem algo que o dirige, como sendo inteligência. Podemos citar como exemplo a mitologia, mais acentuadamente da Grécia e de Roma, onde se cultuavam vários deuses, na divisão da própria natureza, o deus do vinho, o deus da lavoura, o deus das águas, o deus dos ventos, o deus das matas, o deus do amor etc. São quase intermináveis o número dos deuses nas divisões da terra, e os grandes místicos tinham como alma da terra um deus. Não é como muitos queiram pensar, que existe um espírito incorporado nessas regiões ou nessas formas, como se encontra no corpo humano, no entanto, espíritos abnegados estão presentes em todos esses departamentos, comandando-os para a maior harmonia da natureza, em nome do Criador, sob a direção de nosso Senhor Jesus Cristo, no que se refere ao planeta onde estagiamos. Não podemos pensar que existe alguma coisa no universo sem a proteção do Criador, Tudo está sendo vigiado dentro da justiça, sob a égide do amor. Se quiseres, podes dizer que a alma do mundo é o fluido universal que a tudo interpenetra com a maior facilidade, desde o átomo até os mundos e da cis a toda a criação interminável de Deus. Ele sensibiliza a matéria para que a sobedeça à vontade espiritual de quem a comanda. Podemos chamar essa força energética do mundo, de hálito divino. Em se tratando da vegetação do planeta Terra, existe um espírito encarregado, altamente consciente dos seus deveres, que responde sobre esse departamento, onde tem operações complicadas sob seu comando. Sob sua regência, encontram-se falanges e falanges de espíritos espalhados por toda a Terra, operando sob suas benéficas ordens. Assim ocorrem todas as outras divisões. Eis aí a alma das matas, que assiste e vigia tudo que se passa através dos operários do bem. Assim, também, com relação à medicina, à psicologia, ao direito, à sociologia, à política, e mesmo à religião, cada divisão dessas tem um espírito que a dirige e sustenta, usando intermináveis agrupamentos de outros espíritos preparados para tal evento. Existem ainda inumeráveis escolas no mundo espiritual, para a preparação destas entidades que se dispõem a trabalhar para o progresso das coisas e de si mesmas. Eis aí como Deus, o Deus único de toda a criação, vigia, instrui e ama tudo o que fez, com a sua incomparável paternidade. Podemos dizer que Cristo é a alma do mundo, pois, sendo o diretor do planeta, ele o usa como corpo ciclópico, onde bilhões de almas trabalham em todas as direções. Como sendo uma grande escola de Deus para a preparação dos espíritos em ascensão, onde o processo é uma força do próprio Criador. Não existe confusão nas leis de Deus, em tudo canta a harmonia na mais perfeita síntese do amor, do elemento primitivo até a extensão infinita da criação da grande luz inextinguível. Capítulo 43, Livro dos Espíritos, Questão 145, Filósofos e Profetas Grandes gênios que vieram à Terra na ciência, na filosofia e na religião, como sendo instrumentos do progresso em todos os sentidos, não eram homens perfeitos no conhecimento integral da verdade e é por isso que, em muitos casos, o que eles disseram mostra alguma contradição com o que se conhece hoje sobre tais sabedorias. Como se pode ensinar alunos das primeiras séries o conteúdo reservado aos das últimas? Como se explicar a matemática que um físico já domina e aplica, às crianças que ainda desconhecem os fatos fundamentais? Com um rápido raciocínio chegaremos à conclusão do porquê os filósofos e profetas não trouxeram para o povo a verdade despida da roupagem necessária às suas viagens na escola dos homens. Também nós outros, no mundo espiritual, temos os nossos limites de conhecimento. Aprender o que não deve, é violentar o que não pode ser agredido. Os grandes filósofos e profetas consumados foram instrumentos, precursores da ideia cristã, lançaram as sementes daquilo que poderia vir com maior expressão, por intermédio do Cristo, a pedra filosofal da sabedoria. No caso de Jesus, ele ensinou de um modo singular, de maneira a ser interpretado em inúmeras faixas evolutivas, quando nos disse que enviaria outro Consolador, para ficar conosco para sempre, repetindo o que ele disser e ampliando as suas inestimáveis lições, de acordo com o nosso crescimento espiritual. Neste caso, a doutrina espírita é o Consolador prometido pelo Senhor, a fim de dar cumprimento à sua palavra. A mediunidade é, pois, o instrumento dessa verdade, para que se possa conhecer o mais além, na gradação das inteligências. A verdade absoluta é Deus. Abaixo dele, ela é sempre relativa, de acordo com o tamanho evolutivo das criaturas. Não são somente as religiões que em todas as fontes de sabedoria existem afirmativas grandiosas sobre as leis de Deus que, por vezes, fogem à percepção até mesmo dos doutos. Por isso a obra do insígnio e codificador da doutrina dos Espíritos afirma que todos os homens, e mesmo Espíritos fora de carne, são médiuns. Essa é a verdade, porque através de todos os ensinamentos, estudados e analisados, encontramos revelações grandiosas, porque Deus opera em todos em favor de tudo, com o mesmo amor. Se encontrarmos algum erro em páginas que confirmamos serem sérias, não se turguem os nossos corações. Esses erros são motivos para que estudemos com mais interesse e procuremos com mais afinco a verdade. Em tudo daí graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo para conosco, diz o apóstolo Paulo. E o Livro dos Espíritos confirma essa assertiva, dizendo, Tudo tem uma razão de ser e nada se faz sem a permissão de Deus. Não podemos esquecer a nossa parte no descobrimento da verdade que já suportamos. Se há grandes homens, Espíritos angélicos, também estamos a caminho. A posição em que eles se encontram foi conquistada. Haveremos de fazer o mesmo. Capítulo 44 Livro dos Espíritos Questão 146 A alma e o corpo Muitos já se preocupam com a função da alma no corpo físico, e isso é motivo de muita alegria para espíritos superiores que nos orientam. As descobertas surgirão gradativamente, através de estudos e pesquisas e nesse esforço dos homens entra a bondade de Deus, através dos meios de que dispõem, que são infinitos, para revelar aos mesmos homens as verdades que confortam e libertam. A doutrina espírita é uma dessas misericórdias de Deus. Ela veio familiarizar os homens com espíritos desencarnados, favorecendo, assim, o intercâmbio entre eles, e isso se dá em qualquer lugar do mundo, entre qualquer raça ou casta. A verdade é sempre um sol, cuja existência não se pode negar, porque seus raios dissipam as brumas da ignorância, aquecendo mesmo os que não a aceitam. Os intelectuais e místicos meditavam e, por vezes, escreviam muita coisa sobre a relação da alma com o homem, onde essa se encontrava, no domínio do corpo. Eles procuravam e, por fim, a resposta veio pelo processo de uma doutrina que poderia responder a essas perguntas. Eram os mesmos espíritos desencarnados que, por estarem livres da matéria e por conhecerem os fundamentos da vida, esclareceram, por processos mediúnicos, ao codificador do espiritismo, que a alma se encontra mais acentuadamente na cabeça daqueles que pensam mais, e no coração dos que usam mais os sentimentos. São dois pontos capitais de sustentação da vida, de onde a alma se radia por todo o corpo. A alma se localiza, certamente, na cabeça, por estar ali o instrumento mais perfeito para as suas comunicações. O cérebro humano ainda é um tanto desconhecido pelos homens da ciência. O espírito comanda o corpo através dele, que tem por intermediário o fluido universal, força de grande afinidade com o perispírito, cadeia de luzes que afiniza, apura e redistribui para o soma a todas as ordens da vontade da alma. O corpo humano é, pois, a mais perfeita síntese do universo, capaz de, no futuro, adquirir a mesma harmonia da criação. Essa luz divina consciente se apoia no córtex cerebral, emite suas forças para as duas glândulas situadas na cabeça, pineal e pituitária, canalizando-se para todas as outras da mesma família endocrina. Daí é distribuída para todo o complexo humano, pelas redes mais sensíveis do sistema nervoso. Enfim, o espírito é uma luz acesa dentro do corpo de carne, para a sagrada missão de despertar todos os talentos espirituais que Deus colocou na sua consciência, como o processo de despertamento de mais vida para a alma. O espírito é a luz que quanto mais brilha, mais domínio tem sobre seu instrumento. No homem primitivo, onde quase não existe a razão, o instinto direciona as suas necessidades e os laços são mais frouxos, na extensão das suas sensibilidades, mas, o tempo se encarregará desse ajustamento, para que tenha mais consciência dos deveres ante a vida que lhe chama. A alma e o corpo se uniram para se engrandecerem juntos. Capítulo 45 Livro dos Espíritos Questão 147 Dualidade Existem dois polos que não se tocam, na visão humana que desconhece a vida do espírito. Faltam ao moralismo sentidos que registram a existência do espírito. O homem materialista vive e se preocupa somente com a vida física. Mesmo que em sua mente surjam alguns pensamentos, como avisos de que a vida continua depois do túmulo, ele passa para o esquecimento a essas ideias, pelo medo ou orgulho, vaidade ou desinteresse, sem se conscientizar da sublime verdade de que ninguém morre, que a vida continua em todos os rumos da criação de Deus, a dualidade é a norma da segurança universal. Para que a vida física se negamos à vida do espírito? Concitamos os materialistas a se aprofundarem nas pesquisas, nos estudos espiritualistas, como que batendo as portas da sabedoria para que, ao serem abertas, encontrem um reino fabuloso de conhecimentos sobre a sobrevivência da alma. Conhece-te a ti mesmo, recomenda um grande filósofo. Para conhecermos a nós mesmos, necessário se faz aprofundarmos-nos em todas as ciências, principalmente na ciência da vida, naquilo que se encontra por detrás do visível. Os próprios sábios modernos já constataram que o que não se vê é o mais real. Negar o que não se compreende é a conduta dos nécios, estudar o que não se sabe é dever dos espíritos inteligentes. Os que amam a música e se entregam à conquista desta harmonia somente o fazem pelos processos onde a persistência e o estudo sério é a meta que não podem desconhecer. Os homens que estudam o corpo humano, que desejam conquistar esse saber onde estão tão visíveis os traços da inteligência suprema, deixam-se, quase sempre, ser tomados pelo orgulho e nada querem ver além da matéria. Quando descobrem algo que a humanidade desconhecia sobre as leis que governam a argamassa fisiológica, o orgulho os impede de reconhecer aí as mãos do Criador e a vaidade deixa de lado os sentimentos que falam da paternidade que criou, de uma sabedoria suprema que nos governa a todos. Desejam, por amor próprio, ficar somente nos efeitos, esquecendo a causa primária de todas as coisas. Mas, Deus, sendo todo bondade e amor, ainda assim os ajuda nos seus trabalhos que podem auxiliar a humanidade. Espera que, mais tarde, eles, os que dormem no que se refere ao espírito, venham a acordar como tantos outros reconhecendo o sol da vida, a central de luz que chamamos de Pai. A existência de Deus e de todos os espíritos criados por ele se evidencia para quem a quer ver e sentir, em todos os fenômenos da natureza. Não pode existir a matéria sem o espírito, nem o espírito sem a matéria, a dualidade se completa para a glória da vida imortal. De onde sai o espírito? Certamente que respondemos, De onde saiu a matéria? A resposta deve ser a mesma. Portanto, somos todos irmãos, e desse princípio deve nascer o respeito e, nas mesmas linhas, o amor. Certamente, somente o tempo pode abrir-nos os olhos, no sentido de conhecermos a verdade, aquela força que liberta a todas as almas, fazendo-a sentir no céu da consciência, a vida de Deus. Capítulo 46, Livro dos Espíritos, Questão 148, O Estudo e o Progresso. O estudo sério não leva o homem ao materialismo, pelo contrário, quem pesquisa com sinceridade a vida, encontra a verdade. E para provar o que mencionamos, podemos constatar, nos bastidores da história universal, maior quantidade de sábios espiritualistas do que o contrário. O homem de inteligência, frio no que toca ao espírito, às vezes teme a pesquisa, ou lhe fala o mais alto orgulho e a vaidade, não pode aceitar que alguém invisível esteja lhe inspirando a fazer algo de especial no que refere à humanidade. Não sabe-lhe que ninguém descobre nada, tudo já se encontra às vistas de todos, tudo já se encontra feito por Deus na programação universal da vida. Somos apenas instrumentos da sua bondade, e muitas descobertas feitas no mesmo instante em vários pontos do globo, por homens diferentes, provam esta afirmativa. As verdades estão disseminadas, como que escritas nos fluidos cósmicos oriundos de Deus. O nosso progresso é filho do estudo permanente. Assim, Deus nos fez e nos ajuda a compreender suas leis espirituais e eternas. Os homens que estudam e continuam a negar as suas procedências desvalorizam a si mesmos, mas, nem por isso deixam de ser eternos, na eternidade do Criador. O tempo fala-lhes a mais alto e, com a cooperação desse tempo, haverão de sentir e agradecer o despertamento para a vida imortal. Futuramente, serão os mais sinceros propagadores desta verdade absoluta, da existência de Deus e da continuação da vida. No que tanja a reencarnação, é o mesmo homem negando porque, sendo sábio do mundo e da nobreza reconhecida pela Terra, não deseja voltar a ela como um desconhecido. quer, mesmo sendo sábio, repetir o ato da criança quando faz um mal feito, esconder-se atrás da porta para não ser visto pelos pais. Ficará preso pelas suas próprias ideias até descobrir a verdade que o libertará da ignorância que o iludiu por tanto tempo. É certo que o homem sem instrução pode possuir mais fé que o douto, por lhe faltar mais conhecimento e viver mais pela credibilidade. A razão é, pois, uma transição perigosa em cada criatura, que ele quase sempre usa para o negativismo até a maturidade, quando começa a surgir a intuição divina, fundindo na consciência a certeza da luz e a confiança nos poderes superiores. A razão é falha, quando aparece o espírito investido em modalidades diferentes do que a matéria. E a mesma matéria é quintessenciada, sob as bênçãos de Deus. É o progresso da alma se não o despertamento, acendendo para a luz maior. É Deus em nós e nós em Deus, sentindo-a respirando a glória da vida. Quem já despertou para a existência da alma, confirmada pela fé, não pode ser atingido pelas influências do materialismo e deixa a Deus confirmar-se em seu coração pela presença do Cristo e vive com a consciência inundada de alegria e o coração irradiando o amor. Capítulo 47 Livro dos Espíritos Questão 149 O Espírito Depois da Morte A alma, depois da morte, volta ao plano espiritual de onde veio. É como se estivesse internada em uma universidade, em contínuo aprendizado e, ao terminar o curso, voltasse ao campo de trabalho maior, a fim de se sentir mais livre no exercício das suas obrigações. A carne é uma benção de Deus, que nos compete aproveitar como sendo experiências valiosas. Quem despreza essa oportunidade no mundo, é tomado de arrependimento constrangedor e busca sua volta nas lides humanas com redobrados deveres para aliviar o fardo, a vida. Em se comparando com a eternidade da alma, o corpo humano é uma prisão escola, onde as faculdades estão abafadas, se não oprimidas, dependendo de esforço próprio para que se inicie a libertação, na luz do tempo e nas bênçãos de Deus. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é, para nós outros, encarnados e desencarnados, um código que favorece a iluminação dos nossos sentimentos, mas, para tanto, devemos procurar essa melhoria. A nossa parte, temos de fazê-la e, para exemplo, podemos observar a vida de Jesus na subida do Calvário, vencendo todos os obstáculos e vivenciando tudo o que falou aos homens. Devemos estudar a questão das vidas sucessivas que é uma lei em todos os mundos, um processo de elevação dos Espíritos. Tudo existe para o nosso bem, esperando que busquemos conhecimentos no avanço da nossa libertação. O Espírito encarnado deve meditar sempre que possa, no mundo espiritual, nas comunicações dos Espíritos com os homens e na reencarnação, pois, o estudo dessa filosofia grandiosa irá abrindo caminhos para novos conhecimentos da verdade. A esperança irá tomando de mansinho seu coração, dotando inteligência de maiores poderes para suportar os entraves da vida e renovando forças para vencer todos os problemas. Aprenderá, assim, como conservar alegria em todos os momentos, por saber que a sempre está cercado de Espíritos compatíveis com seus pensamentos. Atraímos pelo que somos. As nossas companhias espirituais são de acordo com nossos sentimentos, porém a misericórdia de Deus nos favorece com a presença dos anjos, mesmo vivendo na inferioridade, para despertar os nossos próprios valores. Sendo assim, cabe-nos reconhecer que Deus é Pai de amor, começando a atender aos chamados da consciência divina para acendermos a luz dentro de nós pelos processos de uma vida reta em caminhos favoráveis, onde Jesus está sempre nos dando as mãos e nos ensinando como caminhar. Desta maneira, quando chegar o momento da passagem para o mundo espiritual, estará o encarnado preparado para tal evento, com serenidade e esperança, e preparado, igualmente.